que terei nesta nova jornada. Sim, a responsabilidade a mim confiada pelo Divino Pastor da Santa Igreja é grandiosa. Neste momento em que, pela primeira vez dirijo-me ao meu novo rebanho, desejo firmar convosco uma parceria. A de mútua ajuda entre bispo e os seus diocesanos a começar pelas orações. No entardecer deste dia, quando o sol está a arrumar para o seu poente, faço memória da eleição do Santo Padre, o Papa Francisco, que, dirigindo-se ao povo de Roma e do mundo, em suas primeiras palavras e gestos, frisou. Palavras de Francisco, e agora, iniciamos este caminho. Bispo e povo, peço-vos um favor. Antes de um bispo abençoar o povo, peço-vos que rezeis ao Senhor, para que ele me abençoe a mim. É a oração do povo, pedindo a benção para o seu bispo. Sou grato à presença de todos, dos meus irmãos bispos e na pessoa do Metropolita da Paraíba, D. Manuel Delson. Saúdo-vos no Padre Aparecido Francisco Camargo. Agradeço ao clero de Ossesano e demais sacerdotas. Grato pela presença.